Música Fala pessoal, China Distropio aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês a carabina QGK14 Madeira. Essa carabina tem a coronha confeccionada em madeira, que é voltada para tiradores destros. Ela não possui trava de segurança manual e nem automática. Conta com a soleira emborrachada, que absorve os impactos. Sua massa de mira é fixa, confeccionada em polímero com fibra ótica. Conta também com a alça de mira ajustável, confeccionada em polímero com fibra ótica. O gatilho dela é confeccionado inteiramente em metal. Seu cano é raiado, confeccionado em metal. Sua ação é através de uma mola spring. Utiliza como munição o chumbo com calibre 5,5. Seu sistema de disparo é monotiro, ou seja, um tiro por vez. Sem dúvidas, o investimento ideal para quem busca a primeira carabina de pressão de qualidade e com ótimo custo-benefício. Pessoal, agora eu vou fazer uma demonstração de disparo dessa carabina para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pessoal, esse foi o nosso review da QGK 14 Madeira. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. O link do produto vai estar na descrição. E não se esqueça, despropiou. Vive intensamente! Transcrição e Legendas Pedro Negri